Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4 Multiplayer com os meus amigos Arcanthus e Void, oi Arcanthus e Void E ae, p... E... é isso, eu tô pronto E o Waka ficou preso aqui Eu fiquei preso E eu tô no 7% do Cid 7% do Cid, é isso Você tá em guerra contra quem, deixa eu ver Vixe, você tá em guerra contra quem é o outro Não é só uma humilhação Não tem como dar nome das províncias não? Ah, tem sim, ó Tem Pronto Ah, não tô usando o barco, mas meus amigos estão brincando com o barco pra sempre abaixo Então, tá bonito Inclusive, o que você acha de eu declarar guerra aí na galera aí pra minar ainda mais o poder de Ashkaga? Dá pra aproveitar, se você quebrar o exército de todo mundo, dá pra sair loucão e dominando tudo Porque aí, tipo, coalizão, dane-se Ó, eu vou declarar umas guerras aqui agora também Peguemos Será que consigo defender? Vamos testar, né? Você vai precisar da minha ajuda, Waka? Acho que não, acho que é uma guerra que eu consigo ganhar Beleza Se quiser ir pra lá Mas seria bom pra você pegar de grana, não sei, tanto faz Lá também você vai conseguir grana Eu quero ver se eu ajudo o Void aqui embaixo É, mas toma cuidado só com os navios Não, eu tô com uma força potente Eles ficam bem espalhadinho Vai bem de boas Só vai Eu acho que vencemos a guerra, deixa eu ver Não, ainda não Bom, Mercantos, eu também posso te chamar, não tem problema Eu posso te chamar, não sei, aceita e... Pegar de grana, nem é isso Não vai fazer diferença Pelo menos da... da Prestige, etc, né? É Nossa, o cara é Tech 3 ainda Ó, vou declarar a guerra Tech 3? Como que o cara ficou parado há um tempo? Acho que eu bati meio forte no cara Deixa eu só olhar uma coisa aqui, peraí Os prédios... qual que é o negócio? Local Development Cost, menos 10% Pra onde tá, torrar ponto Isso aí Você vai começar a torrar ponto, já? Ah, eu não vou fazer tecnologia de diplomacia pra quem Não tem diplomacia aqui, só quebra o pau mesmo Tá pronto aí, Akantos? Tô sempre pronto Cara, deixa eu olhar quantos exércitos Cushing tem Cushing tem 9k, tá escondido Mas tem Vamos tá aqui 25%, né? Caro mesmo, hein? Se bem que você falou que ia ser caro Já tá na metade a barrinha aqui da Renascença Mas vai ser caro Bem caro Ah, peraí, você vai se formar a Renascença? Eu tô comprando aqui Tô nem aí, tô a torrar todos os meus pontos É, eu tô 80% Falta mais um pouco de ponto, tem que farmar É, o bom que daí vai se espalhar pra cá, eventualmente Mas vai demorar um pouco É, um pouquinho Talvez eu posso fazer paz com os malucos Ahem, 8 Aí, 4 operations Mais um pouco Aí, fechou Então abre o jogo de novo É Pronto Aí, ó Operations e humilhação Mais uns pontinhos lá em cima na Age of Discovery É isso aí Ué, a gente ficou humilhando os caras É, será que esses caras vão vir aqui na minha terra, velho? Ó, tá livre as terras dele, pelo menos Iba Mas eu quero despedir É, quer saber? Não Vou lá fazer 6 mil Não, vai lá Eu cuido aqui, de boas Esses caras É, bom Esses caras estão aqui abaixo Olha eles dando meia volta ali É, eu tô chegando Eles ficam com medo Tá com medo? Tá com medo? Vai lá, ele vai lá na cidade de K-Pop Land Ele está com medo De onde que é isso, cara? Da Nova Era Não se lembra? Não, é verdade Ai, ai Tá com medo, Arcanthus? Porra, muito bom, cara Cada fã, que lindo É, o Uesu quer casar Vamos casar Ô, louco O cara roubou lá meu Uexem, velho Vai se ferrar Agora eu acho que estou com medo Tem que tomar uma Uma pituita aí, cara Pra comemorar Tem Deixa o cara subir lá Pra pegar de volta Nossa, eu tô ficando sem main power Esse jogo é incrível Eu nunca consegui É Não, não tem como Não tem como Ou você usa mercenário Ou você fica sem main power No meu caso, eu uso mercenário Eu não consigo nem pagar a tropa normal Imagina Espera um pouquinho Nós vamos passar Todas as províncias aí Pra você Deixa eu só pegar Esse exército Que tá fugindo ali Igual meu Lá vai O Akashinarigans O Akashinarigans E aí Quando o seu aliado rouba a sua província O que você faz? Chora? Chora Chora Você dá load, mano Nesse caso aqui não tem load Então você chora Tô com medo Já vai É com qual carinha que eu vou pedir paz? O Dongai? É com Ah, com coxinho você não pede É, na verdade Vai ter que ser com o Dongai mesmo Peraí Ah, líder trait Glory Seeker Espera aí que vai dar certo Espera aí que vai dar certo Uó Peraí E aí Hora Hora Espírito Peraí 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 Ahorr Hora Tem que terminar aquela Seja ali, Arquitos. Quando terminar, vai dar certo. De boas? É, tem uma galera que não vai gostar aqui, né? Mas... E dá pra pegar os negócios. Você tá destruindo quem aí agora? Ah, você já fez passe com os caras de baixo? Não pode... Ah, não sei jogar, não sei o que... É, eu vou estar... A gente tá snowballando sozinho, Japão. Ah, tirando as grana... Apesar que agora a grana parou de cair, né? No começo que é foda, né? Só nisso. Dá pra fazer mais exército? Tá, vixi. É, falta mais power, né? Exército a gente faz. Ah, Hans, espere aí um pouquinho. Ah, a capital ainda não caiu. Fala sério. Sim. O que? Preciso de canhões. Deus do céu. Ai, meu líder morreu. Yeah! Era exatamente o que precisava. De uns otomanos emprestados aí do Oriente. Cara, eu perdi dois de estabilidade. Essa brincadeira. Fala sério. Ah, dá pra pegar a tecla militar. É nóis. Tá, olha só. Eu tenho, posso pegar. Ih, será que eu pego o Tec Militar ou eu ocupo a Renascença? O que você acha? Tá travando pra caramba a voz de vocês. Aconteceu alguma coisa? Não. Que pra mim é de vocês. Tá de boas. Ah, é pra mim também. Tá de boa. Tá de boa aí? Alguém quer declarar a guerra na Chicago aqui, no Japão, pra fraquecer geral? Eu? Eu vou dizer daqui a pouco isso. É, você pode... Porque eles vão formar uma coalizão, tipo agora. O problema é se a gente vai conseguir ter acesso, né? Não, porque assim, ó. Você não vai poder tomar coalizão porque todo mundo vai estar junto na mesma guerra, entendeu? Então, você pode pedir muitas terras e não se preocupa, que aí eu declaro guerra no mesmo dia, inclusive, depois que você pediu a guerra. Eu já declaro, eu já pedi a terra. Ah, mas não passou um dia, né? Não. Eu peço guerra, então, de boas. Olha, eu acho que a gente não dá conta da força completa do Japão lá, não. Confia, Waka. Confia, confia. Tudo frango aqui, tudo frango. Confia, Waka. Confia. Faz a paz aí. Peraí, calma aí. Você já pediu a paz aí, Void? Já com o cara aqui. Agora falta o outro. Então, espera um pouco. Eu peço grana aqui e o que mais? War Reparation. É, o que você puder. Arranca tudo os caras. Provincia, eu não quero. Só isso aí. Pediu já? Pronto, pedi. É, não deu muita grana. 55 no caso só. É, não deu quase nada. Tá, Void. Calma aí, acho que eu consigo botar o Japão como rival agora. Não, não posso. Não consigo. É, tá pronto aí pra pedir... É, tá pronto aí pra pedir... Pedir paz? Só vai. Pode, pode. Pode pedir. Pode pedir então. Pegar tudo, né? Pode pegar. Agora, agora vai explodir o negócio. Agora vai explodir o negócio. Acho que vai. Esse carinha branco ainda vai ser teu aliado, né? Talvez. É, eu acho que sim. Ele não tá... Quanto em relação com você? Tá bom, tá bom. Você tá em paz. O branquinho vai ficar de boa, eu acho. É, então... Confia. Pode soltar? Pode. Ae, pausei. Pode espalzar. Agora que você quiser. Eu vou declarar guerra aqui. É, estou em guerra. Minha corrupção está crescendo. Tá, agora os caras não são mais... Tá, agora os caras não são mais... Você poderia me dar uma província embaixo pra gente declarar guerra. Aí eu declaro guerra nos caras porque eu vou ganhar aquele tribal ou conquest, whatever. Peraí, deixa eu ver. Como é que eu te vendo o negócio? Não, eu não tô em guerra agora. Espera, sai. Até o Provenciar. We are at war. Eu não posso. É, hein? Não. Deixa eu ficar mais forte. Vai dar certo. Olha lá a Coreia, mano. A Coreia tá aqui, velho. Pega esse espudo desse lado aí. Mata tudo. Ajuda. Ajuda, meu. Pega no... Corredor. Eu posso declarar guerra durante a guerra que nem um filho da mãe? Não. Pode? Eu posso fazer a revolta aqui. Peraí, mas vai me custar Good Relations, menos um e menos três porque ele é lígido. É, é, Wacker. Eu preciso de ajuda. Assim, eu falei que ia dar merda. Peraí, é só aqueles frangos ali embaixo? É, é só os rebeldes. Ah, não. Eu vou xingar o Chicago, mano. Não tô nem aí. Você se importa se eu esperar eles fazerem uma sigezinha lá? Porque eu tô posicionado porque eu tô posicionado de boa, de boa, de boa. Calma, quanto tempo vai levar? Ah, não, muito. Uns quatro, cinco anos. É porque eu não tenho nenhum forte lá, então. Melhor ainda. Mais fácil de retomar. Desde que eles não deem força coisa lá, tá de boa. De boa. Declare war. Eu vou tomar esse estreito aqui primeiro porque aí eu fico safe aqui nessas ilhas. É legítimo, assim. Não preciso. É um privilégio. Quebrando a marinha. Meu privilégio aqui ferrou. Cuida com o teu exército, com os teus barcos aí que eu tô quebrando a galera aqui. Eu não tenho barco, tá tudo no porto. Tudo que você vê é inimigo. A minha terra sendo arrasada por plebeus. Tô tranquilo, vai dar certo. Eu vou até baixar a manutenção aqui dos exércitos, até vocês comerem todo o exército do Shogun. Eu falo, é nóis. Ia ser engraçado se os plebeus aqui atacassem os exércitos do Anu, né, cara? Sem querer. Ah, acontece. A vida tem essas coisas aí. Tô corando aqui também os states aqui. Vai ficar bonito, você vai ver. Como é que funciona o esquema do bloqueio agora? Tem que clicar pra bloquear? Como assim? Ah, já fiz aqui. Aí, tirei aqui o menos dois que tava dificultando o site. Ai, meu Deus. É. Deu merda. Ó, um pequenininho lá, enchei de saco. Ai, meu Deus. Eu falei, se eu tô corando as terras que eu ganhei, então tô de boa aqui. A galera só quer baixar as taxas, na verdade, cara. Nada demais. Eu não vou perder terra, então tá de boas. Tem dois. Tem um cara aqui, Coreia, Noble Rebels lá e o outro lá, o Peasant. É, então. Os dois não pegam o território. Só me fode, mas fora isso, tá ok. Ó, tem 18 que caem embaixo do seu exército, tem que ficar de olho que eles estão brigando ali. É, não vou ter o que fazer, na verdade. Eu vou... Eu vou lá te ajudar. Tem aqueles separatistas lá. Ai, ai. Daqui a pouco chega o Aki e começa a... Ah, tá pilhando aqui. Tá todo mundo pilhando? Por que que eu não posso? É, eu vou pegar uma grana. I'm helping. Pronto isso, falando isso. 91% Eu vou estourar. Aí, pronto. Presente, Renascença. Oari, é meu. Nois. Renascença japonesa. Inventou... Inventou... Não, os animes. Pronto, abracei, Renascença aqui, ó. Vai espalhar pro Japão, já. E é sem frescura. Falou que... O Aki falou que é assim que pega, então tá pego já. Eita, você já abraçou, Renascença? Já, sem frescura, mano. Deve botar aqui pra espalhar mais rápido na Ásia. Pronto, mais 33% de espaiança. Arcandis, estou chegando. Calma aí. Estou reunindo exércitos aqui. Não sei se eu vou ter um suficiente. Ah, sem problema. Só tá multicolor. É... Só virou a França moderna aqui. Eu tenho 14 regimentos aqui. Não, esses exércitos aqui vão se bater, inclusive, eu acho, né, cara? Não é possível. É que eu acho que não. Você tá em tech 5, não. Deixa eu fazer aqui. Vai dar. Deite. Fora tudo chubo. Boa. Aí em cima tá quase curado. Se você tivesse em tech 5, não dava. Putz, vou ter rebeldes, hein? Tabitoki. Olá, thank you. Waka. Meu pai, tô com muita warza exausto. Relaxa que é nóis. Estabilidade ou 60? Tá. Tá suave aqui. Como é que tá os exércitos aí dos Ashikaga? Já matam eles ou estão vivos? Não, não consigo, velho. Nossa, tem 27k ali juntando. É, tem uma galerinha juntando aí. Não sei se você percebeu. Tem. Apesar que você pegou forte, né? Então, se eles te atracarem, você tem um desfuso. Não, e eles não conseguem passar por causa dos meus navios. E aí é capaz de... Tem que ter os dois lados, né? É, o que eu vou fazer, na verdade, vou deixar eles passar, vou trancar com o navio e vou atacar as terras dele lá dentro. Você não consegue me chamar pra guerra mais, né? Não? Não sei, deixa eu ver. Acho que pode, não tem limite pra player. Tem sim. Perdi todos os meus barcos, malditos. Tá atirando os japonês aqui? Não, falei pros japonês não, perdi pro cara aqui, nada a ver. A gente faz sushi, tá atirando? Nossa, olha os camponês lá do arcânsito. Eu tô deixando eles pra algum território que eu consiga atacar eles. Tá, o Ishiki aqui do meu lado, azulzinho. Tá do meu lado, aí o branquinho também. Fala sério. O Tsunumi é... Opa, consigo também. Ó, consigo uma aliança de três, hein? Todo lado direito aqui do Japão tá unido. O branco, o amarelo e o azulzinho que tá na minha esquerda. Inclusive, se você declarar a guerra e eles vêm juntos, eles estão no mesmo... na mesma província que o Japão, vai iniciar a guerra lá, eu acho. Não sei se vai iniciar a guerra ou se vai virar... Sai todo mundo. Sai todo mundo e vai começar a ter um puta quebra-pau. Mas espera o Akka chegar que aí ele entrar na baguncinha também. Isso aí. Espera eu chegar que baguncinha é bom. amor de Deus, para de correr exército. Você vai correr para o outro lado. Minha inovação está caindo. Oh, nossa! Como é que tá meu Age of Discovery? Presença em dois continentes, Feudal Society, Embrace Renaissance. Bom, Renascença. É legal aqui agora, a gente tem essas opções, né? Tem um pouco mais de liberdade esse sistema aí de Renascença e tal. Antigamente era meio... Pode comprar as tecnologias, né? É bem melhor assim. Ninguém compara. Você pode escolher, né? Se você quer, não. É por partes, não é uma puta transformação de uma vez só. É. É bem mais orgânico, A Inu tá fazendo Siege lá na capital do Arcandis. É, cara. Vai se ferrar. Tá atirando o saco do Império Japonês, véi. Tá de boa aí, Arcandis, aí embaixo? Ah, eu não tô. Não tô preta, né? Mas... Eventualmente, o War Square vai subir, tá ligado? Mas eu não sei o que eu posso tirar dessa guerra aqui de proveito. Dessa guerra aí é grana. Se você quiser pegar província e entregar pro Void. Não sei se dá. Eu aceito, hein? Pera aí. Ming? Pera aí, não. Você tá de zoeira. E eu não tô brigando com alguém ali. O que aconteceu? Pera. Ming me mandou um War Ned. Ah, o cara tá de gracinha. Tá avisado. O cara tá de gracinha. Tá avisado. O Acas... Não, o Império Finês. Ah, eu preciso de um caos velho com qualquer um. Arcandis, eu vou passar aqui pra você. Você pega a grana. Passar aqui. Eu estou em terras um pouco distantes pra ajudar na guerra contra Ming. Just say, hein? Não, relaxa. É, pode pedir grana lá de cima. Uma coisa lá de cima. Cara, porque a gente tá em guerra junto, velho. Eu consigo, eu consigo aliança com uma pá de gente que me odeia aqui. Pera aí, rapidão. Não, os que odeiam muito não dá, mas tem uns mini carinhas aqui que dá pra pegar umas passas que nem Ando. Olha o Ando que você gosta tanto. Pronto. Deixa eu despausar. Botei Ando na Broderage aqui. Pronto. Ué, acabou a guerra? Por que que... Ah, não. Tá em guerra agora, né? Não, não. Tá tirando, tá tirando. Pera aí, se eu... Ó, vamos ver quais exércitos tem ali. Tem a Chicago, 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 Mago, Kuno. Esse exército que tá aí do seu lado é todo inimigo. Teria que quebrar ele aí, senão vai lascar um pouco na nossa... cara, eu não sei se eu consigo quebrar ele. Deixa eu ver qual é a técnica que eles estão... É, eu não sei se eu quebro não, hein, Void. Só se o Waka vê aqui. Que tem acesso agora, né? Pelo menos. Mas eu não tô nessa guerra. É, ele não tá nessa guerra. Pior que eu não consigo mais chamar agora? Acho que não. Tenta chamar aí. Ah, não. Na verdade, dá sim. Dá sim. Quer ver? Ó lá, vai. É o humano. É nois. Como que eu já pego esses caras aqui que tão fazendo gracinha aqui no nosso território. É, fechou. Vamos buscar onde quem é que manda aqui. Olha lá, o cara mandou... o Yu-Gas lá, o teu aliado, mandou umas merda lá também. Que saco, hein? Ah, assim que o Waka chegar e fizer a limpa aí, aí GG. Esses quebram aqui lá e ao mesmo tempo eu declaro a rebelião. Eu não consigo transportar meus exércitos. Não, eu tenho o meu barco aqui. Eu mando pra te ajudar. Tem de um barquinho, qualquer coisa? Não, já pensou, Waka, bota aí 30 mil carinha no barquinho e aí vem os barquinhos. Tu consegue usar o meu barco aí pra transportar, Waka? Provavelmente consigo. Deixa eu só cuidar daquele... Tem três regimentos fazendo zoeira ali em cima, tá vendo? Eu não tô vendo, não. É, tem três... Tem mais agora. Aparentemente, eu sou o lugar de deployment aqui. É, eu vou tacar manchum. Calma aí. Olha aí, tá passando os maluquinhos aí. Nossa, essa batalha aí... Ah, tá bloqueado. Perfeito. É, tá bloqueado. Eu vou, vou, vou fazer, eu vou fazer ele morrer em prestação aqui. Pô, era meu amigo. Só passou o Ishiki, que merda. É o único que era amigo nessa meta. Você precisa escolher melhor seus amigos, Wai. Ai, ai. Uma coisa, eu tô com o Gawa. Não, né? Eu acho que quando eu virar o Imperador, eu vou puxar comigo todos os meus aliados. Olha lá, lá vai mais um, Wai. Eu acho que todo esse lado da esquerda, eu acho que ele vai ficar independente, não vai não? Os teus aliados vão ficar independente. Os que ficarem do lado do Japão, depois que você conquistar todas as províncias do Japão, vão ser teus vassalos. Não é contrário, não? Não. Não tenho quase certeza. Não, não tenho quase certeza. Tenho meia certeza. É, meia meia, então é uma coisa garantida. Um é um ou outro. É, ou é um, ou é outro, 50%. Ou não é outro. Eu acabei com o exército dele aqui, matando meia meia. Deixava passar três, aí eu bloqueava. Passava mais três, bloqueava. Vai aparecer uma consorte fodona aqui, 5, 2, 5. Pô, vou querer morrer agora. Casa aí. Como é que eu morro? Vou virar general. Arcandis, eu vou descer lá pra pegar o seu barco. No bocado, give ruler. Uau, eu virei o melhor general pra era da pólvora, né? Tenho seis de fire, mas eu não tenho fire, então... Então é isso. Hello darkness. Você tá fazendo muito dinheiro aí pra nós? Eu? É. Fazendo uma sopa. Ó, vou declarar, tô nem aí, foda-se. Independência ou morte. Arcandis, eu não consigo passar. Você ativou o negócio aí? Peraí, eu ativo o negócio? Onde é que é? Clica no barquinho, aí tem lá um esquema que você ativa pra ele transportar o barco. Aí, pronto, pronto, pronto. Te vei. Todo mundo quebrou a aliança comigo, foi muito bom. Ninguém veio. Ninguém veio. Todo mundo falando que ia vir. Aí chega lá, não, não, valeu. Tô afim não. Demorar zilhões de anos pra eu atravessar isso aqui. Porra. Ah, é, 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 é. Por algum motivo eu não... É, eu tomei stack wipe. Por algum motivo não, não, ele fugiu, ele fugiu. Ele fugiu. É, mas tem uns caras ocupando minha capital aqui, tá bonita. Meu líder militar morreu também, na melhor hora possível aqui. Tá bom, tá. It's fine. Tá controlado, então. Tá. Os caras não entraram comigo, mas eles também não entraram contra mim, os caras da direita ali. Estão neutros. Estão em guerra com bastante gente. E não mentir não, vai demorar um pouquinho pra gente chegar aí, que tem uns fortes aqui no meio. Nível 2 ainda. Eu tô tomando perdas colossais no combate aqui, mas... Infelizmente conseguiu matar. Aí o cara me atacou, ele se ferrou inteiro no ataque, não deveria ter atacado. Boa. Cara, eu vou gastar pontos administrativos pra desenvolver minha cidade. Uma província desse lado aqui tem que ser nossa, Arcanes, porque daí a gente consegue colocar os soldados e partir de lá, sacou? Aham. O que é isso? Ah, volta! Tem que desligar esses putos. É isso. pra cima deles, Void. Tá com o exército ainda aí, Void? Eu tô, mas tá vindo umas levas aqui legais. Vou pegar aqui outro lado. Meu rei divino morreu. Relaxa, eu tô com menos três aqui. já tá menos um de... de... de estabilidade. Oi. Tem uns separatistas seus ali. É, infelizmente apareceu. O bom é que ele vai vir pra China, na verdade, porque ele tem província lá, entendeu? Caso que ele é separatista de Yam, então o exército chinês vai matar ele. Aí eu só preciso pegar de volta. Tem algum exército que dá pra vir pra esses lados aqui, não? Não, ainda não. Tem que tirar os fortes. Tem... Tem dois fortes aqui que tá duro. Um forte nível três aqui. É... Se você conseguir bloquear essa parte aqui também, a chance pra me ajudar no... na Siege. É que eu tô caçando os carinhas aqui, mas eu vou mandar bloquear. Aê, capturei Kyoto. Pegou Kyoto? Boa. É... Bloquei portos. Pronto. Aê, bati nos cara. Tô fazendo muito stack wipe, velho. Nossa senhora, um atrás do outro. É gostoso, quando isso acontece. Ó, de novo. É, cara. Mais um Kazinja Elvis. É, eu acho que a gente vai ganhar aqui dos Ashkaga, hein? É isso. Aproveita e fica rico aí, por favor. Eu vou precisar de... de... Tô só com... Você consegue... Fica rico, mas... Você consegue mandar uma aliança aí, coisa? Você tá livre agora? É mesmo, né? Deixa eu ver. É Laince? Não. Coreia precisa ter uma opinião positiva. Não tenho. Deixa eu melhorar, então. O arcancion tá bloqueado aqui. Você precisa bloquear a Yamato. Yamato Basin. É, peraí. Mata não, velho. Deixa ele viver. É... Na verdade, o que aconteceu com os meus barcos? Eu perdi meus barcos, cara. Ah, não. Por algum motivo, eles se dividiram, cara. É, essa função de bloquear é uma porcaria. Não usa isso aí, não. E o que eu faço, então? Só mandar ele no lugar? Deixa ele parado ali. Deixa ele parado lá no Yamato Basin, que já vai... Ah, que merda, velho. Vamos lá, então. Senão eu não vou progredir nunca nessa cena. É, eu achei que era só no automático agora, na verdade. Você sabia? Estou pegando aqui uns fortes deles aqui por trás. Isso aí, pega os caras por trás. Ó, vamos encerrar? É, verdade. Esse é o próximo episódio de A Conquista do Japão. É, não arrebenta ninguém a isso. Então é isso, galera. Valeu aí pela presença de todos. Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau.